MÚSICA Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueada, corregou e é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, voltou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro E essa é a minha raqueira ama Só quem vive sabe a labuta verdadeira de um vaqueiro Trabalhando bastante Chegindo a diante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós passa a acontecer E o juiz foi que eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro Não, não, não Essa é a vida de vaqueiro, labutando constantes Pensando positivo, fé em Deus Isso é Tarcísio do Acordeão Em nome do Aras, é S.S. Rádio Alô, salzinha Show! Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão Tchau!